Olá, estamos começando mais um Consumidor em Pauta e hoje vamos tratar de uma maneira especial o direito da família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui comigo, porque esse é um programa especial. Os advogados sempre chegam aqui e alguns reclamam, às vezes, ah, eu precisava ter um programa inteiro para responder essa pergunta. Hoje, esse programa está sendo totalmente de direito da família e sucessões. E eu estou aqui, diga-se de passagem, com a doutora Solange Guinteiro. Não tem pessoa melhor para esclarecer os assuntos que vocês trazem sobre os direitos de família do que a doutora Solange. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Machado. Como é que estamos? Olá, especial aos nossos telespectadores. Que bom, não é? Hoje não dá para se queixar. Hoje a doutora Solange tem um programa inteiro. E ela vai falar, em primeiro lugar, doutora Solange, eu lhe pergunto, alimentos, o que que são alimentos, como se ganha, como se perde, como se tem tudo, tratando de alimentos. Bom, alimentos, nós vamos tratar no direito das famílias. Alimentos é um dever de prestar alimentos aos filhos e também aos pais, quando eles estão idosos, é claro. E também, se não tiverem, se eles tiverem a necessidade e a possibilidade. Então, isso é um dever, né, de prestar alimentos aos filhos, quando eles são incapazes ou até mesmo maiores. E isso já significa, significa sobre prestação de alimentos ou isso é uma outra pergunta, doutora Solange? Não, isso é sobre a prestação, o que é prestação de alimentos, né? É um dever, sempre ser um dos alimentos. Por que eu até referi direito das famílias, né? Porque nós temos também os alimentos indenizatórios, quando acontece um acidente de trânsito, alguém, de repente a pessoa morreu num acidente de trânsito, tem culpa, uma série de coisas que nós não vamos adentrar, porque é responsabilidade civil. Até podemos, mas só lá também fica uma prestação de alimentos, né? No nosso caso aqui, uma prestação de alimentos na área do direito das famílias. Isso mesmo. Quer dizer, isso não tem nada a ver com prestação de alimentos em um caso, por exemplo, da pessoa já se aposentada, continuar trabalhando e, de repente, sofre um acidente. Isso, ele sofre um acidente e, por exemplo, se porventura, olha só, agora ele já me puxou lá para a responsabilidade civil e eu vou lá. Eu puxo para o que é lado. Então, é um gentleman, tá? Muito bem. Ainda bem que eu conheço um pouquinho, certo? Então, o que acontece lá no acidente, de repente, a pessoa falece e aí ele está aposentado. Olha, vamos para um outro viés. Um outro viés. Isso, ele está aposentado, sofre um acidente. Aí, quem são os herdeiros? Tem filhos, tem esposa, companheira? Eles serão os herdeiros aí, nesse sentido de quem falece nesse acidente. E aí lá, se a culpa for de quem, né? De repente, a parte que propiciou o acidente, ele tem que indenizar a outra parte. Claro, é uma ação de responsabilidade civil, direito indenizatório. Lá nós temos, sim, uns alimentos, né? Que a gente vai, que a pessoa vai pagar mensalmente. Então, quem teria direito seria, mesmo que ela recebesse a pensão previdenciária, olha a volta aí, né? Ela também tem direito de reivindicar, se vai levar a outra história, né? Esses alimentos relativamente a caráter de indenização. Eu sou por isso que eu gosto de conversar aqui com a doutora Solange, porque a doutora Solange nos dá sempre uma aula sobre essas coisas dos direitos das famílias. Muito se fala, doutora Solange, em que o juiz determina que é 30%, que é não sei o quê, tá? Qual o valor que normalmente se aplica quando vai se decidir sobre os alimentos? É, isso até é importante dizer que valor não existe na norma legal, não tá normatizado no Código Civil, no Código Processo Civil, não existe isso, né? Olha, tem que pagar 30% do que ganha, tem que pagar 20% do que ganha. O que que aconteceu na doutrina e na própria jurisprudência, as decisões que os tribunais vêm mantendo, né? Primeira coisa que eles percebem, que eles vão buscar, o próprio juiz, é a necessidade e a possibilidade. Se forem filhos, tá suprido já a necessidade, porque uma obrigação, né, de prestar alimentos, como eu disse inicialmente. E se for para os filhos, de repente, os filhos necessitam porque os filhos são doentes, têm algum problema de saúde, né? A gente sabe que isso acontece. E aí, o que que o juiz vai fazer na hora que os filhos, através da sua representante, a mãe, né, ou o pai, vice-versa, é para ambos, às vezes o pai tem a guarda, também tem o direito de postular alimentos para a mãe, né, quem detém a guarda. Então, o que acontece, o juiz vai fixar, vai verificar se ele tem um, se ele tem, se ele tem atividade como funcionário público, se não tem, e vê quais são. Então, ele vai ter que constatar a necessidade e a possibilidade. Mas na maioria das vezes, quando tem dois filhos, porque a outra parte também tem que sobreviver. Concordo, né, o pai, no caso aí, ou a mãe, quem vai pagar os alimentos, vamos falar de uma forma correta, quem tem que pagar os alimentos. Aí ele fixou, né, através da jurisprudência, em torno de 30 a 35% de quando ele tem vínculo empregatício. Então, se ele tem um vínculo empregatício, se ele é funcionário público estadual, municipal, da União, se há necessidade dos filhos estiverem, né, perfeito. Eu tive um caso concreto, até no escritório, que eu cheguei a ter condições, por um período, é claro, né, de ele perceber 50% do salário dele como funcionário público da União. Porque a filha tinha muitos problemas de saúde. Então, os 30 não supria sequer a medicação que ela tinha que tomar, né. Mas, claro, depois o tribunal reformou isso até para não fazer jurisprudência. Diminuiu e fez com que ele, né, ele recorreu, é óbvio, a gente, de uma forma liminar, porque os alimentos têm isso, né, tem uma lei, a 5478 barra 68, ela te dá condições de pedir liminarmente os alimentos. Eu preciso agora. Não dá para esperar toda a instrução da LID. O que é a instrução da LID, né? Vamos falar de uma forma mais comum, a instrução da LID. Entra com a ação, prova que ele tem condições, que ele tem necessidade, aí o juiz vai dar lá na CNP. Esse período é longo para quem necessita de alimentos para prover seus filhos, né. Alimentação, porque a criança, ela se alimenta todo dia, tem escola e tem tudo mais, medicação e tal. Saúde, tem tudo. Então, é isso, ele já dá de uma forma liminar. É claro que a parte pode recorrer quando há um certo exagero também, né. Doutora Solange, tem um amigo meu que ele prefere mil vezes trabalhar em casa. Ele, ele, cozinha, ele limpa a casa, ele arruma a casa, ele passa roupa, ele faz tudo. E a mulher dele trabalha. Como é que fica nessa história aí, doutora? Fica o quê? Os alimentos para os filhos? Sim, se for alimento para um filho. É, ele vai ter que pagar 30% do salário mínimo, que é assim que os juízes estão fixando. A maioria deles, é claro, né. Se tiver outros filhos, aí já vem. Por isso que o valor, o valor, a gente tem que saber os fatos. Se já tem, se tem outros filhos, ele não pode pagar 30% do rendimento, senão eu vou ficar. Claro. Se ele tiver três filhos, eu já tive um cliente, de vez em quando a gente tem os clientes. Olhei o contra-cheque dele, era quase zerado. Ele tinha três filhos. Um juiz daqui deu 30%, o outro deu 30% e ficou com 90% do salário dele. Claro, a gente fez uma ação de revisional, entramos, provamos que ele tinha outros filhos e imediatamente foi reduzido. Por quê? Por que 30%, né? Eu até, uma das coisas que eu penso, por que 30%? Porque com 70% tu pode também, porque ele não vai ficar só naqueles, não é só os 30% que ele vai pagar para o filho, concorda comigo? Se ele quer dar um presente, se ele quer levar num passeio, se ele quer, ele também tem que ter a possibilidade de sobrevivência, né, e o quê? E dar algo ali da pensão. Então, isso é bem importante. O seu amigo aí vai ter que dar 30% do salário mínimo, por quê? Porque ele não tem exercício e atividade, mas ele não pode deixar de cumprir com as suas obrigações, sendo o pai. Me diga o seguinte, doutora Solange, esse alimentos gravídicos, quem pode pedir e a partir de quando esse alimentos gravídicos é devido? É, eu acho assim, quando a mulher está em gestação e fica grávida, é óbvio, vamos falar algo bem óbvio, fica grávida e para o seu companheiro, namorado, namorido, seja lá quem for, a gente até desbrincando isso agora, e chega e diz, ó, tô grávida, me ajuda com exames, alimentação, medicação, se tiver que falar, se for necessário, e ele simplesmente, ah, não, não sei se o filho é meu, eu tô dizendo isso, pessoal, porque muito escuto isso. Muito. É mesmo? E hoje as conversas pelo WhatsApp, né, ela te dá, não, vou fazer DNA depois que nascer a criança. pessoas, mas são nove meses de gestação, ela necessita e às vezes ela não tem plano de saúde, não tem condições sozinha de criar, de trabalhar, porque nem sempre uma gestação é algo saudável, né, às vezes as pessoas, as mulheres têm problemas, tem que ter uma medicação diferente, tem que ter uma alimentação diferente. Então, esta lei, né, ela protege as mulheres grávidas. Assim que ela ficar grávida e ela conseguir provar que ele é o suposto pai, porque não temos aí, né, porque essa lei anterior que eu citei, a lei 5478, barra 68, tu tem que ter um vínculo, você tem o filho, tá registrado, vínculo. Nos alimentos gravídicos não tem, né, porque ele não quer registrar, não quer assumir, mas aí prova, consegue provar de uma forma liminar e o juiz defere, isso é bem importante, né, essa lei dos alimentos gravídicos e tem pouco conhecimento. Eu vi isso semana retrasada, nós estávamos fazendo atendimento lá do nosso assistido na universidade e uma moça grávida de sete meses, ela tem direito aos alimentos gravídicos? Tem, mas ela poderia ter postulado desde o início lá, quando ela ficou grávida. E aí, se tu tem alguma prova, tens alguma prova do relacionamento? Ah, eu mandei muitas mensagens pelo WhatsApp. Então tá, print, que isso é prova. Tá bem. Né? E, claro, tu me perguntou desde quando ele, desde que ele for tomar ciência. A gente chama nisso no direito de citado. Então não adianta se ele for citado e não pagar, ela tem direito de buscar isso. Doutora Solange, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequenininho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando num programa especial sobre direito das famílias e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é uma especialista nesse assunto e que dá aulas também sobre esse assunto. Dá aula para a gente aqui, né? Quantas aulas a gente já recebeu aqui por decisão da doutora Solange. Então, coisa boa a gente ter aqui. Doutora Solange, me diga o seguinte, quem deve alimentos, quem está devendo os alimentos, pode pedir a redução desses alimentos? Sim, pode. Sim, como se ele conseguir provar que não tem possibilidade, né? Porque, às vezes, um juiz, dentro do que foi postulado e maculam na inicial, que a pessoa tem muitas condições e etc., ele pode, sim, pedir a redução dos alimentos. E também não só assim, né? Se, de repente, ele constitui nova família, tem outros filhos, porque é uma proporcionalidade. Então, o que o filho ganha, todos têm que ganhar iguais. Todos os filhos têm que ganhar iguais. Então, isso, sim, pode pedir a redução dos alimentos. Também pode pedir a redução dos alimentos. Isso aconteceu muito com a COVID, né? Quando, felizmente, parece que se foi isso, né? As pessoas perderam seus trabalhos, perderam suas atividades, diminuíram, inclusive, para os autônomos, nós, advogados, todos, fomos atingidos pela pandemia. Então, de repente, devia um salário mínimo, não conseguia nem ganhar um salário mínimo, como é que ia pagar? Então, é a possibilidade. Aí vem a característica dos alimentos, que ela tem três, é a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Na lei está a necessidade e a possibilidade. E pode-se impedir essa revisão, e aí o juiz vai olhar, inclusive, em sede de tutela liminar, como eu já referi, a gente chama de tutela de urgência, né? No novo Código de Processo Civil. Ele pode, sim, rever isso, porque como é, ele vai ter que comprovar, como é que vai pagar um salário mínimo, se ele não tem, se ele nem chega a ganhar um salário mínimo. Então, isso é muito importante também ter, né? Chamar a atenção desta revisão de alimentos, que é assim que a gente chama, tanto para aumentar quanto para diminuir. E se ele deve alimentos e não paga, o que acontece? A outra parte, a credora, pode postular à prisão civil. Então, é bem importante não ficar esperando o que vá acontecer. Eu vou postular e vou entrar, mas não tem que entrar de uma forma que também não é assim rápido, né? Enquanto ele não tiver uma liminar de redução de alimentos, ele é devedor daqueles alimentos. Aí, doutor Solange, nos remete a uma pergunta que, agora no intervalo, um dos nossos câmeras aqui, o Clóvis Santa Catarina, ele perguntou. Eu falei daquele meu amigo que fica em casa, que cuida de tudo. Se isso aí foi uma deliberação deles, dele e da mulher dele. A mulher trabalha fora e ele fica em casa recebendo. Ele não recebe nada. Como é que ele tem que pagar esses 30% do... Ou essa é a metade dos salários mínimos? Isso, eu faria o seguinte, ele vai ter que pagar. 30% do salário mínimo, por exemplo. Se ele não tem vínculo, como eu respondi para ele, se ele não tem vínculo, o juiz vai fixar com certeza em 30% de um salário mínimo. E aí, a esposa disse, não, tu fica em casa e eu trabalho. Ela, então, vai ter que repassar para ele para fazer o depósito. Porque se um juiz fixa, ele tem um filho fora do casamento ou fora da união estável, ele vai ter que pagar, sim. Foi o que eu respondi para ele. Aí, a companheira, a esposa, pode depositar os 30%. Porque não desconstitui a família, percebe? Se é uma posição deles, nós vamos respeitar. Mas ele também tem as obrigações perante a lei com o filho. Está bem. Agora, me diga uma coisa, doutora Solange. Os alimentos avoengos, isso significa o quê? Os avós, eles têm uma responsabilidade subsidiária. Ela não é uma obrigação. Se, porventura, eu tenho filho, não vou entrar nada de uma forma doutrinária, mas bem simples, assim, para todos conseguirem entender, nossos telespectadores, quem não é da área de direito. Os avós têm essa responsabilidade, sim. Porque a lei, assim, determina, são os ascendentes, né? Os ascendentes. Então, se, de repente, o pai falece e não tem condições financeiras e ela necessita de uma contribuição, ela pode, sim, pedir para os avós que os avós ajudem na criação e educação do neto. Mas ela não é obrigatória, ela é subsidiária, isso é importante dizer. Então, assim, só tem um grande detalhe que, às vezes, as pessoas esquecem. São ambos os avós, tanto o materno quanto o paterno. Tá certo. Então, assim, se a mãe vai lá e postula para os avós paternos, não, ela também tem que postular, fazer, porque faz parte da relação jurídica, né? Autor, juiz e réu, também tem que colocar todos os avós. Porque não é só teu avô, que tem condições financeiras muito boas, vou requerer para ti, só em teu nome, né? Vamos fazer assim para até o pessoal entender, relativamente aos alimentos avoengos. São os avós que vão e prestam, mas tem que ser ambos. Não adianta só querer do pai, os avós são muito bem financeiramente, vamos requerer só deles. A doutora Solange acabou dizendo aqui que eu ganho muito. Ah, só coloquei como exemplo. Que eu ganho muito, que o meu salário é alto. Não, não, doutora Solange, menos. É, só título de exemplo, para estar mais fácil para entenderem. Tá bom. Aí um detalhe nos alimentos avoengos, né? Se eles não pagarem, pode pedir prisão civil. É mesmo? Isso. Para os avós? Para os avós. Então, eu sempre chamo a atenção, quando acontece isso no escritório lá, vão começar a depositar, porque se não pagar e o juiz deferir, tem que provar essa necessidade aí da... Sempre acontece por morte, ou até mesmo problemas financeiros, doença, né? Aí eles vêm pedir. Aqui tem uma pergunta, doutora Solange, que eu tenho a impressão que a senhora já respondeu, mas, no caso, eu vou lhe fazer assim mesmo. E quando não é feito o pagamento da pensão de alimentos aos filhos, o que pode fazer o credor para receber o valor? Olha, tem dois viés. Até eu acho que eu só falei só de um aqui, né? Se é fixado os alimentos e não paga, a partir de um mês, se não pagar os alimentos, pode entrar com cumprimento de sentença pela via coercitiva da prisão. Muito conhecido pelos telespectadores, né? Como era antes, execução de alimentos pela via de prisão. Pode pedir a prisão civil. É a única prisão civil que existe hoje. E se porventura, também acontece. E o que a maioria dos devedores desconhece é que, a partir do momento que entrou com a ação de execução, ele passa a estar devendo. Se ele não pagar, vence-se um mês e os subsequentes todinhos. Sempre pelo rito prisional. Então, vou me esconder, não vou pagar, vou... Estou aqui, estou ali, muda de endereço, sai do emprego. Às vezes acontece, né? A gente tem muito isso lá com os nossos assistidos de Canoas. Então, a gente sempre diz, a conta vai sumindo, fica uma bola de neve. É, né? Mas, às vezes, também, ele pode buscar... Vamos supor, vou dar um exemplo rápido aqui, assim. Ah, ele está devendo alimentos e não paga um ano. E me procura como advogada, defensoria, seja assistência lá, né? Que a gente dá para os nossos assistidos em Canoas. Bom, eu vou dizer para ela assim, olha, eu só vou conseguir cobrar pelo rito prisional, a senhora quer que a gente coloque, né? Ah, quero. Só os últimos três meses. E aí ela chega e me diz assim, e os anteriores? Os anteriores a gente busca pela via de constricção. Ou seja, ele tem bens? Tem um veículo, uma moto, uma bicicleta, uma televisão? Ele tem bens? Tem imóveis? Tem. Então, nós vamos pelo rito da penhora, que a gente chama de cumprimento de sentença. Ou seja, ele sempre é devedor dos alimentos. É claro, prescreve, prescreve, mas não é o caso, né? Tem um período lá. Ele não pode ficar, né? O que não pode, eu tenho um princípio bem interessante que eu chamo muito a atenção de todos, que é jus dorminientes. O direito não socorre quem dorme. Jus, direito, dorminiente, dormir. Então, o direito não socorre quem dorme. Então, as pessoas, se é devedor, como tive também, né? Um atendimento, fazem 15 anos que tinham direito ao alimento e nunca cobrou. Agora, não tem mais como buscar. Então, por isso que é importante saber que tem essas duas vias. Uma pela prisão civil e outra pela constricção dos bens. Penhora. E tem uma coisa bem boa, assim, que é o cisbajute. Entram nas contas, penhoram as contas e é. E pode. Pode. Ai, meus rendimentos. Para alimentos, é penhorável. A próxima pergunta, doutora Celonjo, é uma pergunta que, normalmente, todas as pessoas que ganham, principalmente, a pensão de alimentos, ou os pais que pagam, até quando os filhos têm direito de receber a pensão de alimentos? Tem uma idade definida para isso ou não? Até, eu vou responder três momentos. Primeiro momento, filho totalmente capaz, ele tem direito de receber pela lei até os 18 anos. Através da jurisprudência, ele tem direito de receber até os 24 anos, se estiver estudando. Se estiver estudando... Estudando até os 24 anos. Até os 24. Porque a nossa lei civil hoje é aos 18, atinge a maioridade aos 18. Mas se ele continuar estudando, até os 24. Às vezes, eu sou questionada no seguinte sentido, ele está estudando, mas já tem filho, já tem convivência com pessoa, sei lá. E aí, depende dos fatos. Se ele tem... O pai pode continuar pagando ou não, pode entrar com a ação de exoneração de alimentos, porque aí a gente... Se nós formos analisar, se ele já constituiu família, já tem filho, já mora com esposa, companheira, ele já pode, por si só, ter os seus rendimentos próprios. Então, não teria necessidade da colaboração do pai, porque é uma colaboração em relação à prestação de alimentos até os 24 anos. Porque é quando se forma, faz um curso e tem a formação. Eu acho bem bom essa colocação até para incentivar os filhos a continuarem estudando, que eu acho que é importante. Doutora Solange, chegamos ao final de mais um programa e dessa vez foi um programa especial sobre direito das famílias e sucessões. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Nós vamos tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado e até lá. A todos, muito obrigado. 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 E aí